Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Manos, rapaziada, eu sou o Corrado Mito e hoje eu tô trazendo pra vocês, galera, uma gameplay insana, mano, hoje eu tô trazendo pra vocês o nosso querido Orn aqui na Toplane, tá? Pra quem não sabe, rapaziada, Orn é um campeão extremamente forte, certo? E hoje eu vou trazer pra vocês aquela famosa bitch do Orn Double Fornalha, tá? Tamo contra um fucking Weidarius, tá? É um dos campeões mais fortes aí do LoL, certo? E hoje eu vou tentar trazer pra vocês o gameplay onde a gente consegue estompar ele e eu trouxe aí o Orn 100% armadura, tá? Vamos que vamos de gameplay, não esqueça, deixa o like no começo do vídeo pra fortalecer, que o seu like é muito importante pra que o YouTube recomende o conteúdo pros inscritos, certo? E não esqueça aí também de se inscrever no canal se você não for inscrito, por dois motivos. O primeiro motivo é pra que você não perca os conteúdos que eu trago diariamente aqui no canal E o segundo motivo, né, é pra que você receba códigos de skin gratuitos. Pra quem não sabe, rapaziada, eu sou parceiro oficial da Riot Games e todos os meses, certo, mano? Todos os meses, meu Deus do LoLagor, tá? Todos os meses aí, sem exceção, a Riot me entrega alguns códigos de skin para entregar para os fãs de League of Legends, né, e os fãs do canal, certo? Na aba comunidade aí do YouTube, você vai receber uma notificação avisando aí que tem skin pra você. Certo? Bora de gameplay. Tamo contra um Darius, tá? É um campeão bem chato de jogar, como eu falei, mas dá pra gente se virar, tá? O importante contra o Darius, rapaziada, é a gente não tomar, não fazer troca contínua, sempre troca curta, tá? O Arne é um campeão que dá dano baseado na vida, então independente se o cara tem armadura, resistência mágica, sei lá, acho que você ia causar dano do mesmo jeito, certo? E o bom do Darius é o seguinte, que a fraqueza dele é que ele é um pouco lento, mano, então ele não consegue fugir do nosso W, tá ligado? A gente só tem que tomar cuidado. Com o puxão dele, mano. Mas já conseguimos ganhar vantagem aqui. Então tá, beleza. Entrar a potezona. Tente evitar ficar muito avançado aqui, o Rukong tem um gank bom. E o bom contra Darius é que a gente tá formadura nas runas, tá? Vou deixar pra vocês as runas na descrição aí do vídeo. Mas as runas não tem segredo, é só armadura, beleza? Já vou flechar, rapaziada, porque faz diferença um flashzinho, velho. Corre. Tamo vivo, tá bom. Tá ótimo, mano. Tamo vivo, tá? Tomamos um gank, mas tamo vivo, é o que importa. Tá, beleza. Vamos dar um B? Não dá B, não. Traz aqui o primeiro hito, que é a Fornalha, na capa de fogo. E tá ótimo, mano. Uma bela jogada nossa, tá? Conseguimos sair de perto do Darius e também sair do gank. Quando ele faz isso, a gente só corre, tá, rapaziada? Com um exão, mano. Não precisa voltar com ele, não. 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 Boa, Katelyn pegou a kill já. Isso é bom, mano. Usa o biscoito, a gente tá bem. Mas só farmando de boa, a gente tá ganhando em farm, tá? Só não tem o flash, mas em farm a gente ganha. A gente tem bastante vida por causa da passiva do Orne, que faz a gente construir itens fora da base, tá? Pra quem não sabe, as kills do Orne são bem simples, tá? A passiva dele faz com que ele reconstrua itens fora da base, tá? E também após o level 13, ele transforma os itens em itens melhorados. Basicamente isso, beleza? O Qzinho dele, você cria um pilarzinho, que no final aí da estrutura, ela faz crescer aí uma torrezinha, né? Ok. O W, a gente vai causar aí uma cuspidona, tá? E vai causar dano em tudo que tiver no meio, beleza? E vai enfraquecer o inimigo, fazendo com que ele tome mais dano se a gente der um auto-ataque ou então o cara tomar algum controle de grupo, beleza? O Wzinho dele é investido a calcinante, tá? A gente vai dar uma investida e se tiver alguma parede ou alguma coisa, a gente destrói ou dá aqui na campinhária, beleza? Destrói se for parede de campeões ou estruturas criadas por campeões. Se for parede do mapa, a gente não destrói, mas dá aqui na campinhária. Beleza? Basicamente isso. Nossa, é cena velho west, velho. Caraca. Ok. O Wzinho dele, como eu falei, é investido. E a ult dele você chama um bode, tá? Chamada do Deus da Forja. Aí vai invocar um bode que vai vir causando dano e na hora que você der outro R, você vai rebater o bode dando dano aí em todo mundo atingido, beleza? Basicamente isso, rapaziada. Nossa, errei o bode, velho. Talvez eu não matasse ele. Se eu acerto o bode, eu ia dar aqui na campinhária e matava ele. Mas tá bom, já mostrou que ele não ganha troca, velho. Tomo quase o dobro de farm já. Ok. Só sai, rapaziada. Só vaza. O cara não tá conseguindo. O cara tá me campando, mas não tá conseguindo arrumar nada, tá? Isso é ótimo pra mim, velho. Faz mais um item de vida. A capa vira... Ok, a capa tem mais um. Dar o teu bode, eu já vou puxar, velho. Só recua. Dá um Bzão. Tá lindo demais, rapaziada. Vamos dar B, vamos trazer a Potion. E o bom do Orn é que a gente constrói item fora da base, tá ligado? A gente consegue ter bastante sustain de lane, mano. Volta, beleza. A gente mata cidades muito fácil, tá? Principalmente por causa do Ignite, rapaziada. As runas que eu tô utilizando vão ficar na descrição. Então leia o descampo pra tirar dúvidas com runas, tá? Rapaziada, aproveita esse momento aqui que a gente tá voltando da lane, mano. E eu queria pedir pra você que não me siga no Instagram, me siga no Instagram, mano. Me segue no Instagram. Por quê, rapaziada? Pra quem não sabe, eu tô postando lá todo dia uma enquete. Hoje mesmo, hoje mesmo eu respondi mais de 80 perguntas lá no Instagram, certo? Então se você quiser tirar alguma dúvida sobre gameplay, sobre como subir gelo aí, ou então alguma dúvida sobre campeões, é só me seguir no Instagram que eu vou estar te respondendo lá qualquer dúvida que você tiver. Beleza, meu parceiro? Matamos ele na investida e tá ótimo, rapaziada. Solamos ele aqui lindamente com a Mu, né? Solamos não, né? Matamos ele juntamente com a Mu. Tá perfeito, rapaziada. Ótima jogada. Porradão. Só farmando, de boa. Eu podia usar uma ult pra limpar a wave, galera, mas não vale a pena. É bom ter essa ult aí se precisar. A gente consegue acabar utilizando, né, mano? Boa! Pegamos barricar e ainda saímos vivos. Tá ótimo. Encontrei mais um item. Então, mano, a gente tá muito forte já, rapaziada. A gente tá muito forte, velho. Deixa o Darius vacilar e morre agora. Solado, lindo. Solado, games, menor! Linda jogada, rapaziada. Botamos o Darius aí pra chorar, tá? Foi um ótimo trabalho, rapaziada. Sempre trazendo jogadas cleans e dando uma surra em um Darius. Beleza, mano? Esse é o poder do Orn, mano. Lembrando, leia as runas, rapaziada. Pra que você... Consiga aí tirar... As suas dúvidas em relação a isso, tá, mano? Porque as runas fazem toda a diferença na gameplay, beleza? A gente tá full armadura aqui nesse jogo. Tô formando de boa. Dá um B agora. Faz a capa de fogo. A gente tá super bem. E tá tranquilo, mano. Perfeito. Bora. Avança. A gente tá gigante, tá? Nesse jogo. E, mano, vai ser difícil o cara matar a gente, velho. A gente tá muito forte. O midzinho tá tranquilo. Leveigar contra a Oriana. E no top é... Uma ceninha contra um Thresh, mano. Então tá de boa. Só farmando, a gente tá ganhando top. Só questão de tempo. O Hokong não consegue gankar a gente. Se ele gankar, eu dou um double kill. Eu até ia atirar aquela Ward, mas eu vou pegar a barricada primeiro. O problema é que eu não sei se a Oriana vai aguentar. Se fidar o Veigar, é complicado pra gente, hein, rapaziada. Nossa, vocês pegaram Arauto, velho. Saco, hein, velho. Só recua, mano. A Ana vai morrer. Eu matava os dois, eu acho, hein, velho. Mas eu vou evitar a Fadiga, porque Daras é foda, né, mano. Hoje ele dá muito dano. A sorte do cara é que na hora que eu ia matar o Hokong, o Daras me puxou. Mesmo com o Arauto, eles estão sofrendo, velho. Não aguenta, não. Não adianta vir dois, não. Vai ter que vir o Veigar junto. Quero ter Arauto, não, parceiro. Force Brick na mão do pai. Force Brick do top, né. Não adianta chamar Jungler, não, meu parceiro. Que eu quero ver aguentar. Ah, tô de brincadeira, corne do pai. O bagulho é louco, filho. Bora. Dá um beijão. Toma bem demais, tá? O que a gente vai trazer agora é o item de resistência mágica. Mesmo a gente não tendo muitos campeões a apelar, é só pro Veigar esse item que eu vou fazer, tá? Bora. Piu. Tá aqui não mata esse cara, velho. Tenta acumular o máximo de recurso, tá? Deixa eu ver como que tá o mid. Tá, amor. Tira essa sentinela aqui. A dragão é importante, velho. Cuidado com o Hokong. Tá bom. O Dars é um player a menos nessa luta, velho. Nossa, eu tentei pegar ele na lateral e não consegui, velho. Levantei um só. Tá bom, vai. Nice. Levei um. Tá bom. Fui escolhido pra morrer, velho. O Veigar escolheu eu e levou eu, velho. Como eu não tenho resistência mágica, só tenho o item de mana, eu tomei muito dano a P dele, velho. Mas tá bom, velho. Ele não levou vários. Nossa, eu tomei muito dano a P, velho. Eu tomei muito dano a P, velho. Mas o dragão foi nosso e é o que importa, papai. Três barrão no jogo. Traz sentinela, tá? E vamos que vamos tentar dar uma avançada no bot, né, velho. Porque é a nossa lane de defesa. Bora. O Aralto tá na mão do quem? Ei, do Wukong. Terror, hein. Não, foi solto o bot. Eu vou parar esse Aralto. Vou parar a games, velho. Só tomar cuidado que o Dara tá farmando, velho. Mas eu tô ganhando dele em farm, então tá de boa. Eu devia ter acertado o bot no Vhagar, velho. Só que difícil fazer daquele jeito ali que eu fui. A Marte. Ele não vai me matar, mas ele vai parar o Aralto, velho. Nossa, eu morri. Tanquei muito, velho. Mas... Não consegui parar a cabeçada, né? Nossa, o Dara tá aqui também, velho. Nossa, que isso, velho. Que isso? Eu tomei puxão de quem, velho? Meu Deus. Quem que me puxou, meu Deus do céu? Nossa, sai daí, mano. Cara, que azar, família. Eu tomei muito dano, velho. Cara, o jogo tá difícil, mano. Porque os caras não tão mais fortes que eu. Mas eles tão jogando mais junto, né, mano? E isso faz diferença, cara. Eu tenho que jogar junto com a Muir. Eu tenho que acertar os bodes, velho. Tomei a Aroio. Vamos ver no top como que tá a situação. Pô, nós temos que lutar junto, hein, rapaziada. Bora? Ó, não tem dragão, não tem o que lutar. Luta só em objetivo, velho. Nosso time é full team fight, hein. Boa. Cuidado, top. Tranquilo. Isso aí é perigo, hein, time. Lutar assim, velho. Boa. O cara deixou a Caitlyn e dá tiro, velho. Boa. A Caitlyn vai acabar com a team fight assim. Vem, tá aqui, ó. Ó. Nice, papai. Chegamos muito bem na luta, mano. Perfeito. Aqui clicou muito bem, velho. Killer Pro. E bora que bora. Costa pra cá. Constrói o itemzão. Faz a limpeza aqui da selva, né. E eu vou mandar a dobo fornalha daqui a pouco. Eu ia mandar a dobo fornalha, mas como tem vega, não dá, rapaziada. Tá bugada a sentinela. Ih, meu teclado parou de funcionar, velho. Ah, não. Meu, meu teclado parou de funcionar, família. Que isso? Que isso? Que que foi que o teclado tá funcionando, ó? Funcione, teclado. Funcione de imediato, cara. Socorro, meu Deus. Meu teclado parou de pegar, rapaziada. Que isso? Cara, que isso, teclado? Tá se trolando, teclado? Aí, voltou agora. Que susto, ó. Não parou de novo. Meu Deus, velho. Que isso? O que eu fiz pra merecer isso? Funcione. Que isso? Que estranho, velho. Que estranho, rapaziada. Que tipo de maracuta é essa no League of Lendas, mano? Agora tá normal. Não tava pegando, velho. Tá aqui, ó. Pelo menos eu peguei aquele head, né? Peguei? Isso aí não. O Vigar tá sem mana. É a hora de nós brilhar, hein? Ah, agora não errou, não. Nossa, aqui ele tá muito mal posicionado, velho. Boa. Boa. Boa, Garut. Lindo demais, rapaziada. Tamo acabando com o jogo, velho. Tem que meter o louco, tem que tentar respunar ele. É, o Vigar é o cara que vai dar trabalho. Já percebi, já. Nossa, mano. Aqui ele desapareceu, velho. Olha que não ia perder aquele dragão, né, mano? O Hukong roubou o dragão, mano. Tem que chegar nele, mano. Não, esse Darius pegou aqui, não foi o Vigar, velho. Cara, esse Vigar vai dar trabalho demais, velho. Eu vou até trocar meu item aqui. E eu vou tentar mandar um item de... Cara, não sei o que eu mando, rapaziada. Mano, eu vou fazer resistência mágica de novo, velho. Fazer outra resistência mágica, uma adaptativa, tá ligado? Porque esse Vigar vai dar trabalho demais, velho. Não vai dar pra fazer Double Furnalys, mano. Vou ter que modificar a build, velho. Tem dragão em 2 min. Eu não tô bem farmado, velho. Isso aqui me dá medo. Tem que pegar ele, Amumu. Tem que jogar no bagulho da Amumu, velho. Encostar. Vou farmar, depois eu luto, velho. Farmar top. Boa. Encosta aqui, tô preocupado. Porque se os caras iniciarem, lutam sem mim, meu amigo. Azera o caldo do feijão. Calma. Um minutinho. Mano, esse é o dragão. Tem que pegar esse Vigar, bicho. Tem que sucumbir esse Vigar, mano. Ou então eu sucumbi os outros, velho. Vem cá, Vigar, vem cá. Ai, fiquei preso. Cara, que Vigar chato, mano. Eu vou jogar protegendo a Caitlyn, então. Cara, que cara super chato, velho. Puf. Quase. Tá, tira ele da luta. Ele tá na merda, velho. Amumu tá ligado já. O Amumu já tá ligado com o que é o macete do Fusquete, mano. Só faz aí, time. O pai tem Flash. Jungle tá comigo. Segurei os caras, velho. Nice. Ó, o Vigar mal posicionado. Vigar mal posicionado. Ah, meu parceiro. Ah, meu parceiro. Falei que ia te pegar, meu querido. Ah, respeito o Orn do papai, filho. Vamos trazer aqui já um item. Ai, falta pouco, hein, mano. O pai vai farmar. O jogo tá difícil, velho. Qualquer erro é que entrega, rapaziada. Vou dar um item pra Caitlyn. Vamos dar uma farmada. Bom que a gente não precisa sair da lenda, porque esses dois itens a gente tem muito sustento, velho. Cara, muito roubado o Orn, velho. Eu quero ver o Vigar me dar dano agora. Ó, a múmia pegou, risadinha. Brabo. Ficou de farmar, né, rapaziadinha? Pra fechar meu último item. Me dar gumi. Eu já dei já, pô. Ó o dive louco. Nossa, levei. Levei os dois embora. Hum... A múmia. Tinha que ter acertado, hein. Nossa, eu tava torcendo pra cena me dar um... Um tiro de foguete, tirar de longe pra mim salvar. Mas tá bom, vai. Traz agora o... É uma adaptativa. Vamos trazer agora a armadura, mano. Pra atrapalhar o Darius. Nossa! Ai, mano. Que dano da Oriana, meu amigo. Rodou-lhe a bolão. Corra, mano. Corra de imediato, minha filha. Corra com fé, mano. Sua, múmia. Pega o Vigar ali, filho. É kill pra nós, hein. Tá bom. Vamos partir aqui pra região. Então, rapaziada, não esqueça, mano. Me siga no Instagram se você não me segue. Como eu falei, rapaziada, eu respondo todas as perguntas que vocês têm lá pelo Instagram, certo, mano? E eu também tô dropando códigos de skin pra vocês por lá. Então, se você quiser receber esses códigos, basta me seguir e esperar que logo, logo eu dropo o código lá, tá bom, rapaziada? Então, me siga lá pra você receber as notificações aí e atuações do canal, certo? E ter chance de receber um código de skin, mano. Vamos que vamos. Traz aqui pra região do Baron, né? Porque uma treta vai acontecer lá. Tem dragão em 2000. Paita 1. Paita giga já. Eu quero ver quem segura a gente, rapaziada. Eita. Vamos dar o head pra Katelyn, mano. Boa. Tem que ser nós e a Mumunha. Boa, Mumunha. Viu que eu consegui tacar o bot sem olhar? Porque eu conheço o timing, tá ligado? Nossa. Pais tá online, velho. 7 barra 4 gigantescamente grande. A Oriana sucumbiu, mas o time tá aqui. Aqui ele não tá vivo, velho. Venha, venha. Venha, venha. Venha se guerreiro for. Nossa, eu dei um chapéuzinho nesse afélias, velho. Que o bichinho chega e voa pro alto. Soldado embaixo das torres, mano. Se não vai fechar o jogo, hein? Aí, Katelyn, você é amiga... Amizade pura, hein, mano. Do cara, velho. Fazer isso com... Com nós, hein? Morrer assim, velho. Ela leva tudo aqui, pô. Vai batendo. Vai batendo no... No... No Nexus, velho. Foco o Nexus, rapaziada. Não deu ruim, velho. Mas não focou o Nexus, deu ruim, né, mano? Tinha que ter focado o Nexus, né, rapaziada? Mas tá bom. O importante é que a gente conseguiu aí levar a torre inteira dos caras, né? As duas torres da base. Fechar vários itens, papai. Vamos trazer aqui o itemzinho de armadura do espinho. Não, fazer o... Fazer o... O Aferas tá curando? Tá nada, crítico. Vamos trazer aqui o Randuinzão. O Randuinzão à vista, né, meu parceiro? À vista não. Parceladinho. Compra aqui duas vezes no cartão sem juros. E vamos encostar pra região do drag? Pra pegar o dragão de água, mano. Puf, atirou. Só tiro, mano. Só tiro, porrada e tiro, velho. Ei, parceiro, o bagulho tá doido. Pegamos o drag, tá bom. Vamos buscar agora. Vamos fechar o jogo, né, mano? Que já demorou demais, velho. E eu senti a pele, fornada. Que hora é que é agora? Tá cedo demais. É hora de não fechar esse jogo, mano. Chamar o Deus da Força. Temos a ultimate. Tenho tudo, tenho tudo, rapaziada. Vem cá, amor. Te dá um item. Te dá um item, amor. Item grátis, vem cá. Ó, vou melhorar o item dele, tá vendo? Acho que é esse aqui que vai melhorar. É o primeiro dele. Melhorar a máscara. Nossa, pegar os caras funilados aqui, acabou, meu amigo. Toma. Não morreu, mas foi levantado. Tomou muito dano. Nossa, pode fazer o barulho, pode fazer o barulho. Só faz o barulho, time. Ai! Cara, tomei uma bola de magia na cara, velho. Nossa, a Mubile tá no 5, velho. Nossa, o cara vai deixar ela fechar o jogo mesmo? É amigo nosso, os cara, velho? Nossa, a Mubile segurou a última só pra matar o cara, velho. Mas é isso. O que importa é que nós ganhamos o jogo. Rapaziada, então esse foi o vídeo. Se você gostou, não esqueça. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado pela sua presença. Eu sou o Corrado Meade, espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Me siga no Instagram, se inscreva no canal. E... Tchau. Tchau.